Oi, oi, estamos aqui para falar um pouquinho, vamos falar perto para não ficar tão coisa, tem pouca bateria para subir, da União da Ilha, né, a gente teve um problema com o microfone, vamos resolver para a próxima escola, mas vamos falar aqui rapidinho do discurso da União da Ilha, que fez uma homenagem a sua matrinha Portela e também uma homenagem a si, né, já que a ilha vai completar 70 anos agora em março. Isso aí, a ilha então começou ali o seu discurso com uma comissão diferente do Márcio Moura, que era uma comissão que tinha ali os bufões interagindo com o Rei Momo e no final a Tia Surica apareceu. Eu confesso que, assim, ali do Setor 3, onde a gente estava assistindo, a gente ficou numa expectativa do tipo, vai acontecer, vai acontecer, e não aconteceu nada, assim, só teve uma explosão quando a Tia Surica apareceu, que eu acho que foi o grande momento da comissão. Mas, assim, foi uma comissão boa, mas é, gente, não gostei. Enfim, aí depois veio o casal, né, a Amanda e o Tiaguinho estreando aqui na União da Ilha. Como é que foi a apresentação deles? Uma apresentação muito boa, estava um ventinho ali, acho que eu que estou atraindo vento, estava um ventinho ali no Setor 3, onde tem a primeira cabine jurada, mas é um casal que já se conhece, porque já dançaram muito tempo na Renascer. Então, assim, eles têm um entrosamento, uma apresentação muito boa. A Amanda, para dançar, é uma coisa maravilhosa, porque ela tem toda uma doçura, foi uma apresentação muito coesa, assim. E tem um detalhe que você já chamou a atenção, que são quando os guardiões, eles interagem, e eles interagiram na apresentação do guardiões. O que eles fizeram? Aí eles faziam assim o negócio. Depois faziam assim, com a mão. Enfim, vamos falar agora sobre a parte clássica, né, alegoria e fantasia, começando com as fantasias, né, que tiveram ali duas alas que tiveram probleminhas, né, que são a ala Bucões Anunciados, que desfilaram sem chapéu. Mostra ali, ó, os chapéus eles foram tirando todos aqui no Setor 1, porque eu acho que não chegou o chapéu para todo mundo, então eles resolveram tirar e ir sem chapéu mesmo. Isso. E depois a ala índios, que era a ala que vinha atrás do tripé, que todos estavam sem a parte de baixo da fantasia. Sem uma camisa, tinha só um costeiro. Verdade, né? Mas aí, falando do conjunto todo das fantasias, o que você achou? Eu achei um conjunto um pouco irregular, que eu acho que começa muito bom. Tem algumas alas que se destacam, bateria, baiana, tem algumas outras ali no início que são muito boas, depois dá uma caída. Mas acho que passa, assim, no total acho que funciona, no geral funciona. Tendo esses dois problemas aqui a gente teve, da falta de chapéu e da falta da parte de baixo. Porém, destaque absoluto para as alegorias, que, cara, Caê fez ali um milagre bonito, que os carros chegaram aqui maravilhosos, assim. Eu acho que, mais ou menos, no mesmo nível que a porra da pedra veio antes. Lindíssimo, né? E engraçado, que eu até notei aqui, porque você vê que todos os carros, eles usavam muito o azul, o vermelho e o branco da ilha, mas eles também botavam outras cores. Mas eles tinham essas três cores ali predominantes. Então isso foi muito interessante para o trabalho e os carros ali totalmente perfeitos. lindo e destacar o último carro, né? Que resgata aí a Águia de 95, que foi um título que a Portela perdeu para a Imperatriz, que é relembrado até hoje, é uma foto histórica que a gente tem nessa Águia. O último carro belíssimo, trazendo vários portelenses ali embaixo que estavam desfilando, homenageando a escola. E a Águia gritava, hein? A Águia pegava, já estava aqui na concentração, já gritando e passou pela avenida gritando. Bora falar um pouquinho da bateria, que a bateria, ela é maravilhosa. A bateria da ilha já há muito tempo vem aí tacando bossa, fazendo brincadeiras e foi uma bateria que se manteve esse ano ali e soltava os papéis que a arquibancada foi a loucura. Verdade, a bateria do mestre Marcelo, né? E também a gente tem que falar sobre o Igor Viana, que estreou também na ilha aí. E eu acho que ele ficou bem ali, conta do espaço e simplesmente está em casa, né? Se sentiu no tomo da ilha, é maravilhoso. É isso aí, gente. E falando também agora da harmonia, né? Para terminar, eu acho que a escola cantou bastante, mas eu percebi, pelo menos aqui no final, que foi caindo um pouco mais para as últimas aulas e que explodia mais na hora do refrão, né? Eu não sei. Ali no 3, eu achei que o povo passou cantando muito, né? Pelo menos onde eu estava, eu achei que estava igual, assim. Do início ao fim, estava... É, ali que vale, então, ali. Quem importa é o que o tirado está dando ali. Enfim, gente, quero que vocês botem aqui nos comentários o que vocês acharam da bateria. Da bateria, não. Estou olhando a bateria que vai entrar ali. Acharam dos espíritos da União da Ilha? Segue a gente em todas as redes sociais. Também aqui no nosso YouTube. Se inscreve, ativa as notificações e mais carnaval. Compartilhe o aniversário. Tchau.